Vem com Tua glória, Deus Vem com Tua glória neste lugar Fogo santo, vem queimar Os meus desejos que me impedem de enxergar O Teu amor sobre mim Está além do que os meus olhos podem ver Eu quero conhecer o que sonhou pra mim Eu sei é bem maior, então não vou desistir Eu quero conhecer o que sonhou pra mim Eu sei é bem maior, então não vou desistir Vem com a Tua glória Me enche de novo, eu Te peço Vem com a Tua glória E restaura a minha história E vem cumprir o Teu querer Fogo santo Vem queimar Os Teus desejos que me impedem de enxergar Que o Teu amor sobre mim Está além do que os meus olhos podem ver Eu quero conhecer o que sonhou pra mim Eu sei é bem maior, então não vou desistir Eu quero conhecer, Deus Eu quero conhecer o que sonhou pra mim Eu sei é bem maior, então não vou desistir Vem com a Tua glória Me enche de novo, eu Te peço Vem com a Tua glória Vem com a Tua glória Me enche de novo, eu Te peço Vem com a Tua glória Me enche de novo, eu Te peço Vem com a Tua glória, vem Me enche de novo, vem Adeus, a Tua glória É na Tua glória que eu quero estar É a Tua glória que eu quero conhecer Que a Tua glória venha curar a minha história Vem com a Tua glória Me enche de novo, eu te peço Vem com a Tua glória E restaura a minha história E vem cumprir o Teu querer Vem com a Tua glória Me enche de novo, eu te peço Vem com a Tua glória E restaura a minha história Vem com a Tua glória Vem com a Tua glória Vem com a Tua glória, vem 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 Me enche de novo, eu Te peço Vem com a Tua glória E restaura a minha história E vem cumprir o Teu querer Vem com a Tua glória Me enche de novo, eu Te peço Vem com a Tua glória E restaura a minha história E vem cumprir o Teu querer 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 E vem cumprir o Teu querer